Deus já te livrou Deus já te livrou Deus nunca parou nunca matou no livro do Êxodo diz que quanto mais o Egito oprimia, mais o povo de Deus crescia você já reparou? que parece que quanto mais Deus aperta parece que é a tua melhor versão depois que o teu marido foi embora depois que você perdeu a porta de emprego depois que ele descobriu que tá doente ou depressivo ou alguma coisa assim você tem buscado a Deus de uma forma que você não buscava antes, tem ido mais num culto, não tem perdido um culto, tem ido no monte, tá buscando, tá lendo a bíblia, tá se santificando, tá renunciando pra eles carnais, por que isso? Você já reparou que parece que tem vezes que você tem que te apertar? Agora, Calamandó O que não te mata, te fortalece. De tudo o que você passou, não te matou, mas você se fortaleceu. Hoje, alguém te trair, o cara tem que ser muito bom pra te trair. Porque tu já tem uma antena que identifica traidor de uma, eu já fui tão traído. Hoje, pra alguém te roubar, a pessoa tem que ser muito mágica, você já foi tão assaltado que hoje você sabe se precar, e tá atento a tudo. Sabe por quê? Eu não sei com o que você passou, eu não sei o que você enfrentou, mas isso te amadureceu e tá te deixando um excelente em cima disso. Porque o que não te mata, te fortalece. O diabo usa armadilha pra te matar, Deus permite pra te fortalecer. O que não te mata, pegou? A mesma estratégia que o diabo usa pra te matar, Deus usa pra te fortalecer. Sabe por quê? Porque quando o Amã tá preparando uma forca pra matar Maduqueu, Deus não intervém, Deus não destrói a forca. Deus permite que Amã constrói a forca, Maduqueu, dentro daquela ameaça de morte que estava ali, ele já sofrendo já esses ataques de Amã, mas Deus não destrói a forca. Deus permite, inverte a situação, e faz o rei. Que o próprio rei que Amã foi pedir pra matar Maduqueu, é o mesmo rei que vai liberar a sentença de morte pra Amã, na própria forca que o inimigo criou pra matar um homem de Deus, esse próprio inimigo morreu nela. Então, quem plana, quem fica passando o tempo procurando te matar, é eles que estão indo com os pés dele pro laço da morte. Então, guarda isso na tua vida. Deus tem te guardado de todas as armadilhas. Então, louvo e ao Senhor porque você tá aqui, porque você é um milagre. Era pra você ter morrido naquele acidente. Era pra você ter morrido no parto. Era pra você ter morrido na gestição. Era pra você ter morrido... Eu tô falando pra pessoas, cada um aqui é uma história. Eu tô falando, cada um aqui é uma história. Era pra você ter morrido daquela doença. Eu não sei do que que Deus livrou, de uma coisa assim, se tem escolhido por Deus. Com certeza o diabo se levanta contra a tua vida. E muito! A pele é travada. Mas grandes são os livros. Ele vai te honrar, glória, de uma forma poderosa. Ele vai te honrar de uma forma absurda. Essa é a palavra que eu tenho no teu coração. Essa é a palavra do sentido de parar o carro aqui e fazer isso em seguida pra você. Deus acabou de desfazer a armadilha do teu inimigo contra a tua vida. Deus acabou de te livrar da cilada. Ele mandou o brevácio. Não fica reclamando quanto é um caminho do outro que é por uma rua e para o outro porque às vezes tem uma armadilha te esperando e Deus só te livrou. Não fica reclamando do ônibus que tu perdeu, do Uber que tá demorando, de outra levácia, do motor do carro que não pegou quando tu tentou ligar. Não reclama! Porque Deus é Deus de livramento. Você que se arrumava o teu dia pra sair e não saiu. De você passar o dia todo planejando pra te divertir num lugar e não ir. Porque Deus é Deus de livramento porque eu tenho escolhido por Deus. Quanta essa armadilha deixa te livrar. Se preparem como é de falar. Se erguem-me e termino falando no abril e lá e vem. E ele te livrará do nosso poissário. E na peste dele, Senhor, você valeu isso do meu céu. e aí o